Hey, estranhas e estranhas! Eu sou o Lúcio Babalu e este é mais um episódio do Montação! Ei pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com a minha amiga, querida Ivana Wander. Tudo bem com você? E aí? Bem-vinda! Obrigado! Esse é o primeiro episódio do programa e hoje a Ivana vai me montar. Hoje eu vou ser um dia de Ivana Wander. A Ivana Wander faz várias montações bafo na rede de São Paulo. Vou botar umas fotos aqui pra você. Você vem estudando na escola panoamericana, né? Não, na USP. Na USP? Quem você faz na USP? Design? Que legal! E aí você trabalha com um design mais gráfico? Sim, é mais gráfico. Eu gosto mais gráfico. E acho que drag tem me ajudado a exercitar muito isso. E acho que é bom aplicar as coisas. Você vê uns flyers super bafos, você faz uns cartazes, umas projeções, umas coisas que eu fico... Ai, que inveja! É, eu queria poder me digitar de forma a vida real, né? Porque drag é inclusão mesmo, né? Então você consegue trazer essa identidade de menos 80 pra internet e pra vida real, assim. E hoje eu tô ao fim de ficar, assim, um irmão, uns 80, assim, pá, super bafo. Quero ficar agora ou não? Quero ficar agora ou não? Vamos lá. Vamos lá. Brinquíssimo. Eu fiquei transluído. E quem foi a primeira drag a dar com você? Você conheceu alguém que já fazia drag antes? Não, eu não. Eu comecei, tipo, a ver as drags no Facebook e tudo mais. Beleza, era, tipo, fanzinha, né? Saiu fazendo a liga. Fazendo a liga. Fazendo a liga. Eu lembro que eu tinha você no Facebook antes de saber quem era você. Então, o legal, acho que é, tipo, ir pensando, sabe? Hats que você gosta. E ir tentando em você. E aí você vai adaptando pra aquela coisa ficar sua, sabe? No BuzzFeed, eu tinha uma lista, eu tinha, acho que é, em Estados Unidos, uma lista, sobre uns, sei lá, produtos americanos mais legais. Sim. Assim, ver. E aí eu fui olhar, fui olhar um por um, assim. Tem vários deles que tem super poucos seguidores. E aí você fala, meu Deus, cadê genial? Sim. Assim, a galera não saca as referências dele. Não saca. E aí, muita gente continua na mesma referência, assim, nas mesmas, nas mundiáticas. E tem muita gente boa. No Instagram, acho que o Instagram é um bom lugar pra você, tipo, caçar gente de referência. Eu ia achar muito bizarro, assim, sobrancelha, mas... Você sente um águia no meio de um mês. É. Eu acho que eu gosto de fazer um delinador gigante, né? Uma coisa bem soft, assim. Não rola no meio, gente. Eu gosto dele, mas eu acho que ele sai bem pouco, sabe? Ele é muito econômico, isso me irrita. Crise, né? É. É. Você desenha o papel também? Uhum. Nossa, eu tento desenhar tudo antes. Sério? Você precisa da maquiagem desenhar o papel antes? Sim, eu tenho que pensar. Que legal isso. É um processo novo. Sim. Eu acho bom, gente. Consegue ter uma pré-ideia. Mas você tem o hábito de desenhar no inteiro? Sim. Eu sempre desenhei. Sempre eu darei desenhar. Você é daqui de São Paulo mesmo? Não. Não. Eu sou do interiorzão de São Paulo. Cidade. Sertãozinho SP. Sertãozinho? Sertãozinho. Eu não conheço. E você assumiu daqui de gay? Uhum. E drag também é algo assim? Isso não. Eu acho que ia ser uma tretinha que eu prefiro evitar agora. Não sei. Não acho que seja necessário. Por agora. Mas eles aceitam as maluquices. Então, acho que vai ter uma hora que vai ser difícil. Qual foi a sua primeira festa na montanha? Foi na Priscila, da Raja. Sua performance e a sua primeira foi aonde? Eu acho que foi na faculdade. Foi, tipo, numa festa que a gente foi tocar e eu já tava fazendo drag. E aí meus amigos falaram, ai, você não faz drag. É, porque drag tem todo esse lado da diversão. Tipo, apesar de a gente levar minimamente a sério. Mas, cara, é pra você se divertir. Tipo, não é pra tocar, sei lá. Querendo ou não, você saiu pra entreter as pessoas. Vocês vão querer fazer isso, né? Qual a cor que você mais usa, normalmente? Assim, no som. Ah, eu uso pouca cor. E eu uso, tipo, ou alguma coisa rosa, azul, roxo. Mas eu preciso, eu tento cada vez mais mudar essas coisas, sabe? Eu tento me tirar das zonas de conforto. Tipo, usar coisas muito coloridas. É muito difícil pra mim, mas eu tento. Quem mais você se inspira de maquiador, assim, de... Você fala assim, ai, querendo fazer isso. Eu acho que tudo me inspira de uma certa forma, sabe? É o que eu falei. Tipo, eu pinço coisas que eu acho que eu posso usar em, tipo, de qualquer drag, de qualquer artista. Eu acho que isso fica legal. Porque pra mim, a Livrônia é, tipo, uma tela em branco. Que eu posso preencher ela com qualquer coisa, com qualquer história. Sei lá. E eu acho isso incrível. Porque a gente é a gente. E a gente tem que ser a gente toda a vida. Sobra branca faz pra soltar a sobrancelha, né? Sim. E o nariz... Eu sou sombra branca e iluminador. Mas a sombra branca é o blush pra ressaltar. Uma boa dica que eu acho é, tipo, você pegar um lápis e colocar do lado do seu nariz e saber aonde a sua sobrancelha vai começar. É sempre uma boa dica pra não ficar aquela sobrancelha aqui. A não ser que você queira isso. Ou nem ficar uma sobrancelha aqui, outra ali. Você pega o lápis, marca do seu nariz e marca um pontinho aqui e um pontinho aqui. E você sabe onde ela vai. Qual que é a marca registrada da sua maquiagem? Quando a maquiagem tem alguma coisa assim? A minha pinta. Sempre tem uma pinta. Em algum lugar não vai ter uma pinta. É grande a pinta. É sempre um exagero, né? E Ivana é qual do subnome, né? Sim. E o Wonder vem anos 80, né? Então... Vai ser alguma coisa específica? Então, eu tenho um grupo de amigos e a gente se denomina House of Wonder. É tipo um grupinho da faculdade. A gente se conheceu na faculdade. Um beijo pra eles. Bia, Davi e Luiz. Você é mesmo de consumir suas roupas? A maioria. Porque eu sou muito grande. Então é muito difícil achar alguma coisa que... Sei lá, tipo um vestido longo. Eu nunca acho. É possível. Porque é tipo... Metade da canela. Você gasta muito com o drag? Não... Gasto. Gasto. Mas acho que mais as roupas. Porque as maquiagens duram muito, né? Acho que as roupas é o que eu gasto mais. Ainda mais porque eu quero uma coisa diferente. Eu quero fazer algo novo. E aí eu acabo gastando mais. Tem tipo coisas paradas. E qual o truque de colar cílias? Ensina pra galera. Como que fica fácil de colar? Então, eu vi... A Flávia postou uma vez no grupo do Facebook que a Tiffany... A Flávia? Desculpa. A Flávia Pitágoras. Pra... Colar tipo... Não nunca na linha do seu olho. Quero o ócula na linha do olho, né? Tipo... Sofrendo. E colar sempre um pouquinho mais pra cima. Tipo, na pálpebra mesmo. Às vezes eu tenho... Como eu faço um olho muito preto, eu consigo jogar muito mais pra cima. E é muito melhor. Um que não incomoda, muito menos. Porque não fica batendo na sua cara, nos seus cílios. De verdade. E tipo, levanta mesmo o olho. Então tava olhando e levanta mesmo. Eu não preciso porque o olho já é gigante, né? Já dá uma exagerada meio malhada. Ah, e uma coisa importante, hein? Que às vezes eu esqueço e ia sair meio ridícula. É passar rível antes de pôr o cílios. Porque senão você tá tipo com pó branco no cílios. Assim põe branco e preto. Que às vezes eu fiz isso. É. Isso é toda uma diferença. Toda a diferença. E agora eu vou fazer... A boca. Boca de cruz. Boca de cruz. Duas quintas? Sim. Sempre? Não, nem sempre. Às vezes eu só vou fazer amor. Agora eu sou Ivan Alondar. Ivana, muito obrigada Amei ser levada por onde estou amando Sentindo a fantasia na minha vida Fala pra gente nas suas redes sociais O meu Instagram é ArrobaIvanonVic O meu Facebook é A página do Facebook é IvanaWonder E o meu Snapchat é Victor.Ivanon Vamos gravar um snap junto Então é o seguinte lá, Victor, Ivana e Luda, Papamu Ou Araúlio do Arbux Mua!